de 40 autores, cobrindo um período de 16 séculos. Esses homens, na maioria dos casos, não se conheciam. Viviam em lugares distantes de três continentes, escrevendo em duas línguas principais. Devido a esta circunstância, alguns escritores nada sabiam sobre o que já havia sido escrito. Muitas das vezes, um escritor iniciava um assunto e outro completava. Séculos depois, com tanta riqueza de detalhe, que somente um livro divino, de Deus, pode ser assim. Os escritores. Os escritores foram homens de todas as atividades humanas. Daí, as diversidades e estilos que encontramos na Bíblia. Moisés foi príncipe e legislador. Josué foi general e comandante. Davi e Salomão foram reis, poeta. Isaia foi estadista e profeta. Daniel era chefe de estado. Pedro, Tiago e João eram pescadores. Zacarias e Mateus eram funcionários públicos. Paulo era teólogo e erudito. Assim por diante. O produto da pena de cada um deles gerou não muitos livros, mas um só. E poderoso e coerente que é a Bíblia. As condições. Não houve uniformidade de condições na composição dos livros da Bíblia. Uns foram escritos na cidade, outros no campo, outros em palácio, outros em ilhas, outros em prisões, outros nos desertos, outros nos desertos, no caso de Jeremias, nas sujidades e trevas das masmorras, Davi nas veredas e colinas dos campos, Paulo de Pátimos no mar Ajeu. Apesar de tantas diferentes condições, a mensagem bíblica sempre foi única. O pensamento de Deus corre uniforme, de uma forma progressiva, através de toda a Bíblia. Como um rio que, gritando de sua nascente, vai ingressando, aumentando as suas águas, até tornar-se caudalosas. A mensagem da Bíblia tem esta continuidade maravilhosa. As circunstâncias em que os 66 livros foram escritos também são as mais diversas. Davi, por exemplo, escreveu parte dos seus salmos no calor das batalhas Salomão, na calma e na paz. Há profetas que escreveram no meio a profunda tristeza, ao passo que Josué escreveu durante a alegria da vitória. Apesar da pluralidade de condições, a Bíblia apresenta um só sistema de doutrina, uma só mensagem de amor, um só meio de salvação, de Gênesis ao Apocalipse, a uma só revelação, um só propósito e um só pensamento. A unidade da Bíblia é tão visível que os escritores não escreveram os 66 livros de uma só vez, nem em um só lugar, nem com o mesmo objetivo. Reuni-lo em um só volume, mas em um intervalo de 1.600 anos, em lugares que vão desde a Babilônia até Roma. E, no entanto, temos hoje 66 livros em um só volume, como mostra este volume aqui bonito da Bíblia de Jerusalém. Isto realmente foi uma obra de Deus, é uma prova única que Deus deu aos escritores. As pedras separadas foram se juntando até formarem um verdadeiro edifício espiritual, que é a Bíblia Sagrada. Chegamos ao final desta terceira aula de apoio ao curso de Bibliologia. Recomendo você fazer uma revisão na disciplina. Recomendo também você assistir o documentário Comprovando a História da Bíblia. Um documentário completo. Recomendo também você assistir o nosso documentário A Batalha das Bíblias. No nosso canal, vá na playlist Saiba Tudo Sobre a Bíblia. Deixe o seu comentário. Recomendo que você também vá na nossa playlist Teologia Sistemática. Recomendo também você ir no nosso canal, vá na playlist Bibliologia e assista todas as aulas anteriores do nosso curso. Lembrando que são oito aulas de Bibliologia. Você que é aluno, baixe esta aula em PowerPoint ou PDF na plataforma do aluno. Recomendo você só responder os questionários se estiver seguro. Você que deseja estudar Teologia, o básico, médio e bacharel em Teologia, acesse já teologiaalcancodetodos.com.br. Não esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar esta aula para os seus mais de dez melhores amigos. Cetate, Seminário de Teologia ao alcance de todos, transformando pessoas simples em pessoas extraordinárias. Até a próxima aula. Você que quer aprender a Palavra de Deus nesse momento que nós estamos vivendo, então nós temos um curso especial para você, um curso avançado e ainda mais com um bônus de oratória e interpretação bíblica com dez módulos para você estudar. Você que deseja mais informações ou estudar Teologia comigo, que vai te direcionar para o nosso site Teologia ao alcance de todos, que é este aqui, que está aqui, vai te direcionar para este site aqui. Aqui você vai entrar na plataforma Central do Aluno. Na Central do Aluno, você vai no primeiro módulo que tem lá, que é o módulo para alunos iniciantes ou alunos visitantes. Quem está visitando, clique lá que você tem acesso ao primeiro módulo. Você vai ver como funciona todo o nosso primeiro módulo, que também é gratuito para você começar e já sentir um gosto de entender mais a Palavra de Deus. Quero poder ajudar você a entender mais a Palavra de Deus. Muito obrigado, Deus te abençoe e te espero lá. Mais informações, acesse já teologiaalcancetodos.com.br CETAT, Seminário de Teologia ao alcance de todos, transformando pessoas simples em extraordinária. Espero você.